Gente, eu ficava brava com ela. Aliás, se alguém contar pra ela, eu ficava a pé da vida. Porque era poucas excursos, eu entrava no camarim e preferia eu, a tia. Ele falava, hoje é você, você tá linda. Aí os dentes vinham até aqui, porque eu já sabia que as duas são muito lindas. Ela é maravilhosa. Ela, nossa, deslumbrante. Então, eu sei o meu lugar, né? De bonitinha. Mas quando ele falava, é porque ele achava. Ele não me elogilava. Falava, essas duas na sua idade estão acabadas. Aí ela, não, ela não. E eu, por que ela não? Eu sou tua amiga. Eu que te estendi a mão, né? Eu quero ele só pra mim. Eu falei, não dá pra dividir. Ela falava, não. E eu falei, então tá. Mas ela é gente boa. Ela não é do mal. Ela nunca faz nada pra tombar com alguém. Ela não fica pedindo a cabeça de outra pessoa. Ela não é desse tipo. A Ellen, não. A Ellen é gente boa. Ela é maravilhosa. Mas é ciumenta. Ah, bichinha, é ciumenta. Mas é uma querida, viu? Que legal. Ela tinha ciúmes do Silvio. Contei pela primeira vez. Só que ela vai me matar. Tinha, né, amiga?